E aí papalegos, se liga nelas fiado, ó Olha as perigosas, só colas gostosa É a tropa das malandra, passa foto no insta As invejosas, nas curtidas, nunca te alcança Vai pro Mandela, doidona de lança Fazendo tudo que nóis manda Ao som do beat, do ponto e do grave Ela se joga pra dança Então vai com a potranca, joga com a potranca Então cai com a potranca Então joga com a potranca, vai com a potranca Então cai com a potranca Então joga com a potranca, vai com a potranca Então cai com a potranca Então joga com a potranca, vai com a potranca Então cai com a potranca Então joga com a potranca, vai com a potranca Então cai com a potranca Olha as perigosas, só colas gostosa É a tropa das malandra, passa foto no insta As invejosas, nas curtidas, nunca te alcança Vai pro Mandela, doidona de lança Fazendo tudo que nóis manda Ao som do ponto, do grave, do beat Ela se joga pra dança Então vai com a potranca, joga com a potranca Então cai com a potranca Então joga com a potranca Então joga com a potranca Vai com a potranca, então cai com a potranca Então joga com a potranca Vai com a potranca, então cai com a potranca Olha as perigosas, só colas gostosa É a tropa das malandras, a voz da foto no insta As invejosas nas curtidas nunca te alcança Vai pro Mandela loucona de lança fazendo tudo que nois manda A som do ponto, do grave, do beat Ela se joga pra dança Então vai com a potranca, joga com a potranca Então cai com a potranca Olha as perigosas, só colas gostosa É a tropa das malandras, a voz da foto no insta As invejosas nas curtidas nunca te alcança Vai pro Mandela loucona de lança fazendo tudo que nois manda A som do ponto, do grave, do beat Ela se joga pra dança Então vai com a potranca, joga com a potranca Então cai com a potranca Então joga pra potranca Vai com a potranca Então cai com a potranca Então joga pra potranca Vai com a potranca Legenda por Sônia Ruberti